Temos dicas sobre o gatinho? Temos? Então vamos lá, doutora em comportamento felino Juliana Damasceno mostra pra gente agora sobre a caixa de areia do seu gatinho. Acompanhe. Oi Cláudia, tudo bem? Bom, as caixas de areia dos nossos gatos pode parecer um assunto muito comum, mas não é. A caixa de areia do nosso felino é super importante porque o local de eliminação pro gato está relacionado não apenas com usar o banheiro, mas também serve como marcação territorial pros gatos. Então geralmente a gente quer deixar essa caixa de areia escondidinha em casa, longe dos nossos olhos, muitas vezes nos incomoda a manutenção, retirada de fezes e urina dessa caixa, mas pro nosso gato está relacionado com saúde física e mental. Se nós não tivermos uma caixa de areia ideal pro nosso gato, ele pode desenvolver problemas gastrointestinais, ele pode desenvolver problemas no trato urinário e a gente também, sem querer, pode promover conflitos entre os gatos e muitas vezes gerar estresse que vão aí proporcionar outras questões psicológicas importantes. Então vão aí algumas dicas muito importantes sobre a caixa de areia. Dica número 1, a gente precisa de quantidade e a continha é sempre uma mais que o número de gatos. Então se tem 2 gatos, 3 caixas de areia. Por que essa quantidade? A gente precisa pensar que os gatinhos vão competir por esses recursos. Então é importante ter uma quantidade ideal se cada um resolver ir no banheirinho e os gatinhos gostam de banheirinho limpo. Dica número 2, a limpeza. É muito importante que a gente faça a manutenção da retirada de fezes e urina pelo menos duas vezes no dia, pra que a gente mantenha este banheiro limpinho. Os gatos adoram tudo muito limpo. E não seria diferente com o banheiro, né? Afinal, quem é que gosta de usar banheiro sujo? Dica número 3, o tipo da areia que a gente usa na caixa. Os gatos, na natureza, eles utilizam terra e areia. Então é super importante nós colocarmos na caixa de areia dos nossos gatos uma areia sanitária que se assemelhe a essa situação tátil da areia e da terra. Por quê? Porque as patinhas dos nossos gatos são muito sensíveis. E por fim, dica número 4, a lavagem dessas caixas devem ser realizadas a pelo menos a cada 15 dias, pra manter aí livre de odores e uma caixinha confortável e saudável pro nosso gatinho. E por fim, dica número 4, a lavagem dessas caixas devem ser realizadas a pelo menos a cada 15 dias.